Para o hinduísmo, o eu superior também é chamado átima. Então, observem que nós temos esse átima bem no centro do nosso ser. Em volta, nós temos cinco camadas. Então, nós podemos observar, como o PB fala aqui, não é mesmo? Que o que aconteceu foi que este ser foi coberto por uma multidão de pensamentos, desejos e egocentrismos. Então, como o PB disse, o atman, o over-self, é coberto por uma multidão de pensamentos, desejos e egocentrismos. E é isso o que significa essas camadas ou coça, coxas. Então, isso é o que é significado por essas cobrinhas ou essas coxas. Cada uma delas representa um aspecto do nosso ser que foi encobrindo essa grande luz que é o eu superior. Paul Brunton não dedicou ou não era sua tarefa, nos dá instruções muito detalhadas sobre as camadas. Paul Brunton não teve a tarefa de nos dar informações muito detalhadas sobre esses corpos ou as camadas. O seu trabalho não é como um todo. O seu trabalho em sua totalidade era nos falar sobre o ego, o eu superior, a mente do mundo, o mundo, a ideia do mundo, a ideia do mundo, como nos relacionamos com esses aspectos do ser universal também, do cosmos. Como nós nos relacionamos com esses aspectos universal do cosmos. E mesmo que a realidade última não é este mundo da matéria, mas ele considerou importante também falarmos e conhecer mais sobre o mundo e o cosmos e a mente do mundo e a ideia do mundo. P.B. felt it was important to instruct us and teach us about the world, to learn about the world, the idea of the world and the mind of the world. E não considerar que tudo é maia e que então não é importante. E não considera que tudo isso é uma ilusão ou maia e não é importante.